CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de bebidas. Eu converso com Rodrigo Figueiredo, diretor de sustentabilidade e suprimentos da Ambev, empresa de capital aberto que produz cervejas, refrigerantes, energéticos, sucos, chás e água e carrega o título de ser a maior produtora de cerveja do mundo. Rodrigo, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade, tudo bem com você? Oi Rosana, o prazer é meu, a gente que já se encontrou em várias ocasiões, ter essa oportunidade de contribuir um pouco aqui com o que a gente aqui na Ambev tem feito e também aprender, eu sempre falo que nessas interações eu sempre aprendo bastante e assim segue a vida, segue as empresas aprendendo pra gente poder fazer sempre melhor. Mas eu que agradeço a oportunidade. Rodrigo, a gente sabe que não é de hoje que a Ambev se mostra comprometida com práticas sustentáveis, tem metas ambiciosas de redução de impacto socioambiental, é líder em inovação. Só que existe uma informação circulando aí no mercado de que a empresa está passando por uma mudança de filosofia, que está saindo da sua zona de conforto, transformando a sua abordagem nos negócios e na cultura corporativa. Então explica aqui pra nossa audiência, que mudança é essa? Vamos lá. Bom, eu sou um felizado de estar acompanhando várias mudanças que a Ambev já fez e vai fazer ao longo da sua jornada. Eu completei esse ano 24 anos na companhia e vi transformações de Brahma junto com a fusão com a Antártica lá no passado se formar a Ambev, depois várias expansões internacionais, a gente começando a operar na Argentina, na Venezuela, em outros países da América Latina, depois se expandindo em fusões pelo mundo todo. E é muito legal ver uma evolução realmente da nossa cultura, uma cultura muito forte, uma cultura de donos, uma cultura de quem gosta de sonhar grande, que gosta de deixar um legado, sempre fazendo do jeito certo. Eu lembro que desde quando eu entrei, bem novinho lá como trainee na companhia, a gente sempre falou, essa companhia não aceita tomar atalhos, é uma companhia que gosta de fazer as coisas do jeito certo, mesmo que o jeito certo seja mais difícil e demora mais tempos. E a gente agora, realmente, com essa mudança toda do mundo, um mundo muito mais dinâmico, um mundo muito mais diverso, onde as companhias também precisam se adaptar para conseguir sobreviver nesse novo cenário, a gente tem essa evolução da nossa cultura, que mantém aquilo que é sempre uma raiz do nosso sucesso, da nossa Jordana, trazendo componentes mais de inovação, de mais colaboração com o nosso ecossistema, trazendo essa questão também da agenda forte do ISD, que a gente vai falar bastante aqui, e sem esquecer de uma grande fortaleza que foi a nossa gente, lembrando que precisamos trazer mais diversidade, diversidade de gênero, diversidade de raça, de outras diversidades, principalmente a diversidade de pensamento, dentro de um ambiente com cada vez mais segurança psicológica, para todo mundo colocar seus pensamentos, suas ideias, ter realmente a chance de errar, os erros honestos, a gente aprender e a companhia se transformar. Eu estou super otimista, a pandemia trouxe várias dificuldades para toda a nossa sociedade, para as empresas também, mas eu acho que acelerou algumas mudanças, que eu estou super confiante, que são mudanças para o bem, que vai fazer a companhia trilhar uma nova jornada de sucesso no futuro bem próximo. Você me trouxe aqui elementos que dizem muito do alinhamento da empresa Agenda ESG, inovação, colaboração com o ecossistema, e foco em diversidade e inclusão. Vamos falar um pouco, então, sobre a questão da pegada hídrica, que diz respeito ao pilar ambiental da Agenda ESG. Vocês são referência, já reduziram muito o uso de água, foi uma das primeiras empresas a fazer isso, mas agora parece que querem reduzir ainda mais. Boa. Eu lembro que a água, desde quando eu entrei de novo, sempre foi um foco muito grande da nossa estratégia, até porque é a nossa principal matéria-prima, a água representa mais de 90% das cervejas, dos sucos, dos refrigerantes, dos produtos que a gente tem, são produtos naturais, e o carinho com a água, com a gestão hídrica, sempre esteve presente. Eu lembro que vários projetos que não davam aquele payback financeiro eram aprovados porque reduzia realmente a utilização da água nas cervejarias, na nossa cadeia, e isso tudo, como você falou, nos permitiu ser referência mundial. Olha que legal, coisas que o Brasil hoje, a gente vai falar um pouco de pegada de carbono, mas na água, nós aqui do Brasil, temos as melhores operações do mundo em relação à eficiência hídrica para a nossa operação, que tem desde fábricas e cervejarias na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente é referência. Isso tudo permitiu que a gente reduzisse em mais de 50%, ou melhorasse a eficiência hídrica, reduzisse o consumo ao longo dos últimos anos e permitido a gente ser livre. Então, se a gente pegar como referência lá o ano de 2000, até agora a gente reduziu em mais de 50%. E o interessante foi que a gente falou, baseado nesse nosso conhecimento da gestão hídrica, vamos expandir isso, vamos compartilhar esse nosso conhecimento com a nossa cadeia. Então, a gente tem uma ferramenta que está disponível para qualquer empresa que quiser acessar, que demonstra ali como fazer uma boa gestão hídrica, chama CIVH, o H da água, e está disponível para quem quiser ir lá, aprender a mapear os gaps, definir um plano de ação, evoluir. E a gente, quando lançou os novos compromissos de água, falou, espera aí, vamos parar de olhar só dentro de casa, vamos continuar realmente nessa jornada. A gente já é referência mundial, antecipamos a nossa meta, que era 2025, para o ano passado. A gente já bateu uma meta com cinco anos de antecedência e renovamos a meta com mais um desafio, para a gente continuar essa evolução. Mas a gente falou o seguinte, vamos olhar todas as regiões onde a gente tem operação, onde existe um estresse hídrico que tem a falta de água naquela região, e vamos trabalhar com os experts, a gente tem parceria com a WWF, que é uma ONG de renome, tem parceria com a TNC, que é uma outra grande expert na questão de gestão hídrica, e vamos fazer projetos de suporte àquela região que está em estresse hídrico, para a gente melhorar a qualidade e a disponibilidade de água da região, com esses experts, junto com a comunidade local, recuperando matas ciliares, recuperando matas que foram destruídas e degradadas no passado, e a gente já tem mais de 2 milhões de árvores plantadas ao longo de 10 anos, fomos reconhecidos com vários prêmios, poucas pessoas sabem, e a gente está expandindo esse programa de 10 anos para fora do Brasil, e é uma coisa super bonita, de novo, com muita colaboração com a comunidade, com outras empresas, com as ONGs, que é o jeito certo da gente avançar. Trabalhando extra muros, muita gente pensa que ter pegada hídrica baixa é você cuidar da eficiência dentro da empresa, mas não, lançar a mão desses programas, de soluções climáticas naturais, né, Rodrigo, que fazem bem não só para a questão da água, mas para o ecossistema como um todo, reduz gás do efeito estufa, uma série de benefícios. Outro ponto super importante que eu quero repercutir com você é a questão das embalagens. Existe hoje uma tendência mundial de reuso das garrafas de vidro, isso está voltando. Eu era pequenininha, não sei nem como é que eu me lembro disso, meu pai levando a gente para o supermercado para fazer a troca daquela garrafa, os chamados cascos. Vai pegar de novo, Rodrigo? Qual é a sua avaliação? Boa pergunta, Rosana. Esse é um tema super importante, que é muito forte na Europa, é forte no Canadá, e, por incrível que pareça, ainda é forte no Brasil. Pouca gente sabe, mas ainda aqui, os nossos clientes, principalmente os bares, restaurantes, ainda utilizam bastante essas garrafas retornáveis. Ele caiu muito no consumo residencial, que é esse que seu pai te levava lá pequenininha, bebê de colo, na época que isso existia, mas ainda temos em torno de 40% do mercado brasileiro para a Ambev sendo de garrafa retornável. É um número que já foi maior, é um fato, mas ainda somos representativos nesse mercado mais sustentável, que a gente é até o dobro da nossa concorrência em relação a esse percentual do volume de garrafa retornável, que é uma fortaleza, inclusive, para o meio ambiente. E a boa notícia é que estamos crescendo. A gente teve um problema grande durante a pandemia, porque os bares, restaurantes, onde esse volume acontece, fecharam e a gente realmente perdeu essa participação, mas o legal é que a gente deve fechar o ano de 2021 com um patamar acima do anterior à pandemia. Ou seja, a gente conseguiu com muita inovação, eu vou citar algumas delas aqui, para trazer esse conforto para o consumidor, não ter que carregar aqueles engradados gigantes, pesados, com 24 garrafas de 600 ml, que eram os engradados do passado. A gente tem lançado agora uma garrafinha pequena de 300 ml, que é consumo individual, porque aquela garrafa grande às vezes você tomava e dentro de casa queria tomar sozinho, não tinha como compartilhar. Menores, com pacotes de 12, às vezes de 6, para facilitar que o consumidor consiga levar esse vasilhame, esse casco, numa embalagem menor. Isso tem permitido a gente crescer. Até a gente tem um apelido bonito para essa garrafinha que se chama Litrinho, uma garrafinha pequenininha. A gente lançou várias marcas diferentes e a boa notícia é que o patamar vem crescendo, é a embalagem mais sustentável que a gente tem hoje. É uma embalagem que realmente tem uma pegada de carbono menor, tem todos os indicadores de um EcoScore que a gente tem dentro da companhia que é melhor e ela permite também um benefício financeiro para o consumidor porque você compra o líquido e talvez o rótulo, porque a garrafa vai e volta mais de 20 vezes, que é o número histórico que a gente tem aqui de controle de garrafa. Isso realmente é a garrafa mais sustentável. A gente está bastante otimista até com tecnologias que hoje a gente pode ter no celular. Você leva a garrafa naquela padaria ou naquele supermercado perto da sua casa e ao invés de você... Às vezes você não quer comprar aquilo, você quer só deixar ali e ficar com crédito. A gente está desenvolvendo aplicativos que você fica com crédito do Vaziando no seu celular e depois no dia que você for com o carro ou for com mais calma, você não precisa levar o seu engradado. Então, é um engradado virtual. Então, tem tecnologias ajudando a gente também a voltar com esse hábito do consumo mais responsável, mais sustentável. E sobre as garrafas PET, como é que vocês lidam aí na empresa? Então, a gente, sabendo que a garrafa descartável e a lata descartável, tanto a de vidro, que a gente ainda tem aquela long neck, quanto a de PET, que é do refrigerante, é um problema sério, é um problema dos resíduos sólidos do nosso país, da nossa sociedade em geral, do mundo inteiro, a gente tem dois compromissos super legais que vem evoluindo bastante. A gente falou o seguinte, a melhor garrafa é essa que vai e volta, mas a gente sabe que ela hoje é 40%. E o restante? A garrafa Onway, que a gente chama, que ela tem um caminho só, ela não vai e volta, ela só vai. A gente falou, então, nós vamos ter um compromisso formal auditados pela PwC todo ano de evoluir no uso do material reciclado para a produção dessas embalagens. Então, a lata, você sabe que aqui no Brasil a gente tem uma economia circular super bem estabelecida, a meta está batida, a gente já está acima de 50% na lata, somos referência mundial. E a gente falou, se dá para fazer na lata, vamos fazer no vidro. Nós estamos chegando já acima de 45%, 46% do vidro que a gente produz hoje de material reciclado também, ou seja, um vidro que já foi vidro. Vou contar aqui um segredo para você, a gente deve lançar em breve a primeira garrafa 100% feita de material reciclado dentro da nossa operação, é muito legal. E a gente falou, no PET tem que ser a mesma coisa. E o PET a gente também está avançando. O Guaraná Antártica, que fez 100 anos esse ano, a gente já tem, a partir de agora, de dezembro, notícia novinha, todas as garrafas do Guaraná Antártica produzidas já são feitas com uma garrafa que foi garrafa. Ou seja, não tem mais material virgem na produção da garrafa PET do Guaraná, é a primeira marca que a gente garantiu 100%, e a gente vai avançar com todos os outros produtos do nosso portfólio, porque a gente se comprometeu também a eliminar a poluição plástica das nossas embalagens. Então, ou ela vai ser de material reciclado, ou ela vai ser eliminada, aquele plástico, ou a gente vai achar um substituto ao do plástico que tenha uma pegada da sustentabilidade menor. E, na pior das hipóteses, a gente vai dar um jeito de neutralizar o pequeno percentual que a gente não conseguiu resolver. Então, é um compromisso grande que vai até 2025. A gente está ainda num patamar em torno de 30 dessa neutralização, a gente tem que chegar a 100, mas a gente vai avançando ano a ano. E eu tenho certeza que gente boa, com propósito, com muita inovação, com muita colaboração com o ecossistema, a gente vai achar essas soluções. Você acha que o consumidor leva isso em consideração na hora da compra? Ele analisa essas variáveis todas, o esforço da empresa em ter uma economia circular e dar uma destinação correta ao seu resíduo? Boa pergunta, Rosana. A gente já faz várias pesquisas e eu tenho visto duas tendências. Tendência número um, cada vez mais o consumidor está consciente em relação a isso e está que a gente chama de aware. Ele está sabendo que isso está acontecendo e na dúvida ele vai tomar essa decisão. Isso ainda não é um fator que faz ele ir para essa marca porque ela é mais sustentável, mas ele já está, já é um atributo que nem o pessoal do marketing fala, que ele considera e para alguns setores, principalmente da classe mais alta, já começa a usar isso como um fator de decisão. Nas classes mais baixas ainda não, mas eu acredito que essa é uma tendência. O Fábio Barbosa que faz parte agora do nosso conselho que foi precursor dessa agenda de ESG no nosso país aqui, ele falou para mim esses dias numa reunião que eu estava com ele, ele falou, Rodrigo, isso é importante o que vocês estão fazendo porque o consumidor do passado que não se preocupava com isso, todo dia mais um se aposenta, para a gente não falar uma outra coisa e sai do mercado do consumidor porque ficou mais velho, parou de consumir e todo dia tem um consumidor novo, mais consciente, mais exigente que vai exigir disso. Então talvez hoje não é tão grande essa cobrança e essa exigência do consumidor, mas eu acredito que no futuro bem próximo e alguns setores, algumas cidades, alguns segmentos, isso já está muito evidente e eu acredito que a Ambev vai ter uma posição muito sólida nesse futuro onde os consumidores vão exigir das empresas cada vez mais essa sustentabilidade nos seus produtos, nas suas ações, mas tem uma coisa que eu tenho falado bastante agora, Rosana, além dos consumidores, os funcionários das empresas estão cobrando as empresas em relação a isso. Eu que trabalhei e já fui responsável até pelas áreas de gente aqui no passado, em outros lugares, em outras regiões, inclusive, eu sempre falo que o nosso talento, os nossos funcionários, que são os nossos, na verdade, os maiores recursos, quem faz a companhia viver, vive a cultura, transforma a companhia, e não vão querer trabalhar em nenhuma empresa que não tenha isso muito forte na sua estratégia. Então, as empresas que não tiveram isso no seu core, realmente na sua estratégia, talvez não vão ter os talentos para fazer essa nova jornada do futuro e aí eu acho que a Ambev está super bem, a gente continua atraindo os talentos que são essas pessoas que vão transformar a empresa e que vão permitir que a gente esteja pronta para esse futuro que está cada vez mais próximo. Você me dá o gancho para repercutir com você a questão da geração Z. os meninos e meninas que nasceram depois de 1990 e que são muito exigentes com relação à agenda ESG na hora do consumo, na hora também de escolher onde vão trabalhar, na hora de investir o seu rico dinheirinho. Como é que vocês como empresa se mantêm conectados a essa nova geração que não está aí para brincadeira? Não, isso é muito gostoso a gente ver que a estratégia da empresa está conectada com essas grandes tendências. A gente sempre procurou ser uma empresa onde a meritocracia prevalece. Isso é muito legal. A gente está avançando como eu falei nessa agenda do D&I e esses princípios nossos da sustentabilidade, eu gosto muito da fala do nosso presidente que ele, a primeira vez que ele falou eu me assustei porque ele falou sustentabilidade não faz parte do nosso negócio. Eu abri um olho desse tamanho, mas ele respirou e complementou. Sustentabilidade é o nosso negócio. Nós somos uma empresa de produtos naturais que vem da água, da cevada, do lúpulo, das frutas que produzem os sucos, tem açúcar, tem vários outros ingredientes que são da natureza, são naturais. Além disso, nós somos uma empresa de várias localidades, a gente não tem uma produção em países asiáticos, exporta para o Brasil e tem uma distribuição só aqui. A gente tem no Brasil mais de 40 pontos de produção onde a gente está alocado naquela comunidade, naquela cidade, temos mais de 100 centros de distribuição, mais de 150 redes de distribuidores franqueados. Isso mostra o nosso impacto na cadeia do país como um todo. Somos uma empresa global, mas local, como eu estou te falando, e isso tudo nos traz realmente essa conexão com esses jovens, essa conexão com a sociedade onde a gente está presente e a estratégia da empresa está muito forte nessas questões ambientais, nas questões sociais e de gente, da questão toda dentro da companhia e de ser uma companhia que faz sempre do jeito certo, com a governança muito forte, que eu falei, a gente não aceita ter atalhos ao longo de tudo que a gente faz. Eu acho que está super conectada com esses jovens da geração Z que você falou, muito mais exigentes e a gente gosta. Eu acho que vai ficar até mais fácil de atraí-los no futuro como sempre foi. Rodrigo, você acabou de dizer que a Ambev prima pela meritocracia, que a meritocracia prevalece aí na empresa. Só que a gente tem observado um fenômeno mundial com relação à mudança de critérios para a contratação, para tentar eliminar certos filtros considerados preconceituosos. Então, a questão da idade, instituição de ensino, fluência em inglês, tudo isso está perdendo relevância. Só que existe uma crítica de que as empresas estão baixando a régua para incluir pessoas tidas como, entre aspas, não qualificadas, só para preencher esse pilar da diversidade e inclusão. Primeiro, o que você acha dessa crítica de que as empresas estão, digamos assim, abrindo mão dos grandes profissionais só para dizer que tem um pilar de diversidade e inclusão robusto? Ótimo. Adoro suas perguntas difíceis aqui, mas são essas perguntas inteligentes que realmente ajudam a gente a contar os cases de sucesso. Eu entendo esse dilema, é um dilema, mas eu acho que se fosse fácil, não precisava da gente aqui para pensar em formas inteligentes de fazer isso. Então, aqui na Ambev, por exemplo, a gente tinha o inglês muito forte como um pré-requisito para os programas treinistas, para os programas de estágio, a gente eliminou isso e sempre teve esse receio, será que vai ser dificuldade? Mas a gente está usando muito essa questão da equidade, de entender que talvez pessoas não tiveram essas oportunidades de aprender o inglês durante a infância ou adolescência ou até ter uma oportunidade de morar fora, mas a gente contrata os talentos que a gente tem um critério realmente super duro ali no bom sentido para realmente medir a ambição das pessoas, a vontade de trabalhar, o alinhamento com a nossa cultura, essa vontade de fazer acontecer e a gente acredita que esses jovens que têm essa vontade, mas que não tiveram a oportunidade vão aprender inglês. Então, aqui dentro da empresa a gente proporciona a opção de fazer os cursos de inglês, de estudar, a tecnologia tem ajudado bastante isso, de você usar o celular, o computador, de fazer cursos online, cursos ao longo do seu período de trajeto da casa para o trabalho, então, isso tudo está facilitando esse catch-up dessas pessoas que não tiveram as oportunidades, então, eu acho que quem acha que isso é baixar a régua, eu discordo, porque eu acho que isso é trazer uma régua de uma maneira mais equalitária, que vai permitir que as pessoas no futuro, e um futuro às vezes até mais próximo do que a gente imaginava, vão conseguir fechar esses gaps, que talvez eles tiveram uma jornada muito mais difícil, as mulheres têm uma jornada mais difícil, as questões de raça no Brasil têm uma jornada mais difícil, eu acho que a obrigação de empresas grandes, que sonham grande em fazer o bem, de realmente criar um país melhor, podem e devem criar programas de desenvolvimento, de facilitar essa jornada que no passado era muito mais difícil para essas, vamos chamar assim, minorias, mas que com certeza trazem a diversidade de pensamento, trazem um mundo muito mais inovador e que fazem a companhia crescer. Você levanta a bola para mim e depois não quer que eu corte? Pode cortar. Você está falando aí que as mulheres têm uma jornada mais difícil. O problema do Brasil no mercado de trabalho é o seguinte, embora as mulheres estejam ali na base bem representadas, no topo elas carecem de representatividade. No Conselho de Administração da Ambev vocês têm apenas duas mulheres. E aí, como é que vocês vão fazer para solucionar essa questão de liderança feminina na alta gestão? Vamos lá. Eu acho que esse é um fato, a gente tem uma representatividade feminina no Conselho e até na alta liderança da companhia, abaixo do que a gente acredita ser o correto. e o legal da Ambev é que a gente aceita esse gap. A gente já evoluiu, no passado a gente tinha uma representante no nosso Conselho, agora já são duas e eu tenho certeza que é uma questão de tempo para a gente estar aumentando essa representatividade. Tanto a Cláudia quanto a Lia, que são as novas membras do Conselho nosso de Administração, já têm colaborado bastante e eu não tenho dúvida alguma que isso vai a cada dia, a cada eleição do novo membro do Conselho, sendo fechado esse gap, tanto no Conselho de Administração que você citou, quanto também nas posições de alta liderança da empresa. A gente tem um programa muito legal de preparação das mulheres que são talentosas e que a gente faz mentorias, acompanhamentos, tem vários procedimentos da gente parar com bias internos para a gente evitar esse tipo de preconceito que a gente às vezes nem sabe que tem e acaba influenciando e isso tudo já mostrou um resultado super legal, a gente já vê o número de mulheres em alta liderança da empresa crescendo e eu tenho certeza que a Ambev vai poder até compartilhar os números no futuro bem próximo de mostrar que existe formas da gente fazer isso de uma maneira consistente. Não vai ser do dia para a noite, mas dá para fazer, dá para evoluir e eu estou bastante confiante e a gente já tem vários exemplos para a gente fechar esse gap e às vezes contratar também mulheres do mercado em posições de liderança para ter essa representatividade que você falou e as mulheres aqui de dentro também olharam e falaram tem gente lá, eu posso chegar lá e eu vou chegar lá e isso tudo está sendo um ciclo virtuoso aqui dentro. Eu vejo uma aceleração desse movimento nos últimos dois anos. Ainda no pilar da diversidade e inclusão que reflete a preocupação social da empresa, eu queria repercutir com você a questão do racismo climático, que é aquela intersecção entre injustiça ambiental e injustiça social e que deixa populações como a negra e a indígena muito mais vulneráveis. Elas não contribuíram historicamente para o colapso climático e hoje são as mais despreparadas para fazer frente a vários desafios da Agenda Verde. Vocês têm programa aí na Embev para valorizar essas populações? Sim. Então vamos lá. nós temos uma cadeia de fornecimento do nosso negócio super ampla que é uma fortaleza. Como eu falei anteriormente, nós somos uma empresa global com muita operação local. A gente, inclusive, acabou de lançar um programa super importante de aumentar a inclusão e também os fornecedores locais. A gente está falando que a empresa vai ser cada vez mais local e mais inclusiva no seu ecossistema, da onde a gente está presente. e a gente tem vários programas, sim, de agricultura familiar. A gente começou com projetos no Pernambuco, no Maranhão, no Ceará, em Goiânia, em regiões onde a gente viu alguma lavoura familiar que precisa melhorar essa inclusão, esse racismo ali também ambiental e social e está proporcionando que esse ingrediente entre na receita da cerveja, no caso a mandioca, até desses exemplos que eu dei, e a gente compra a mandioca desse agricultor familiar, ajuda eles com técnicas agronômicas, ajuda ele a ter uma cooperativa, uma mecanização da sua cultura, às vezes a gente ajuda até a fazer a fábrica de fécula para tirar os intermediários que às vezes abusam até e isso começa a criar uma inclusão social, uma proteção ambiental porque a gente ensina práticas agrícolas sustentáveis e é um programa super legal que vem crescendo sem contar com um programa que é já bem mais velho do que a gente, bem mais velho do que eu, que é o nosso Guaraná Antártica, a nossa cultura do Guaraná lá no Amazonas, que a gente tem um programa de mais de 50 anos lá no interior do Amazonas, na cidade de Maués e região, onde a gente também ensina isso para as famílias ribeirinhas a fazer uma agricultura sustentável da semente do Guaraná, da fruta do Guaraná e também mostra que é possível fazer isso, um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento social aliado com essa cadeia de produtos de massa e eu acho que isso vai aumentar bastante e eu tenho certeza que, de novo, as empresas podem e devem fazer esse papel. Rodrigo, vocês estão alinhados com o plano de resgate que foi anunciado recentemente pelo presidente Joe Biden de dar crédito a agricultores negros, eles que não têm acesso a empréstimos e também de capacitação dessas populações. Para terminar, eu li que no aspecto da governança, vocês, quando resolveram simplificar a estrutura corporativa da Ambev, vocês optaram por não serem listados no segmento do novo mercado, que é o mais alto nível de governança corporativa da Bolsa de Valores brasileira. Por quê? Bom, Rosana, eu acho que isso, eu não sou o expert do assunto para responder, eu acredito que é uma questão mais de governança financeira, apesar da gente estar em alto nível de governança, nós somos listados na Bolsa de Nova York, a gente sempre teve uma fortaleza na nossa governança, somos referência em relação a vários índices, desde o Responsible Sourcing, a questão toda de compliance, dos comitês, etc. nas agências de rating de ESG, nós estamos no AA, um passinho para ser o AAA, acho que tem uma empresa só no Brasil que é o AAA, a gente está ali beliscando, eu acredito que a gente vai subir nesse rating de ESG, mostrando que a companhia tem realmente como fortaleza a questão não só ambiental, da qual até eu lidero esse grupo multifuncional, a questão social e das pessoas dentro e fora da companhia e a questão de governança que a gente tem gaps, como você colocou, toda a diversidade do nosso conselho, mas eu acredito que essas questões de governança, nós somos referência aqui no Brasil, reconhecida pelas instituições de rating no mundo inteiro e vamos evoluir nessa agenda sem dúvida alguma e eu tenho certeza que no futuro talvez a gente faça a lista, faça parte dessa lista, eu acho que é uma questão de tempo e de uma evolução natural da empresa. dentro da agenda ESG, vocês querem utilizar o poder de influência da Ambev para quê? Ótima pergunta, eu sou responsável aqui também pela toda a área de suprimentos que engaja com os mais de 20 mil fornecedores e a gente faz, vou dar um exemplo da questão das mudanças climáticas, o compromisso com a descarbonatização do nosso negócio, não só o escopo 1 e 2, que você conhece bem, que são as emissões diretas das nossas operações, a gente desde 2017, quando a gente falou vamos olhar para fora das nossas fronteiras, a gente já lançou aquele compromisso de ser realmente uma referência para o nosso ecossistema, então todas as nossas metas relacionadas ao carbono é escopo 1, 2 e 3, ou seja, engloba a cadeia com os nossos fornecedores, é onde tem os maiores desafios e eu acredito que o nosso histórico de eficiência hídrica, o nosso histórico de eficiência energética e gestão e redução de CO2, a gente ao longo dos últimos 15 anos reduziu em mais de 60% a redução de emissões dentro de casa e agora esse desafio que você colocou aqui que eu vejo que eu também sou responsável é de levar esse know-how para a nossa cadeia, engajando os nossos fornecedores nos nossos programas, ajudando eles a trilhar essa agenda cada vez mais sustentável, tanto na questão ambiental, quanto na questão das pessoas, quanto na questão também do agronegócio do agronegócio e eu acredito que a Ambev está sendo realmente um exemplo e está conseguindo engajar a sua cadeia, no caso, os seus fornecedores inicialmente e também os seus clientes, eu vejo vários clientes grandes, médios e até os pequenos vindo até a gente para aprender essa agenda, a gente está levando energia renovável para os nossos fornecedores, a gente está levando o know-how de eficiência energética e hídrica para os nossos fornecedores, estamos levando agora energia renovável para os nossos pontos de venda, a gente já tem um programa lá em Minas Gerais com mais de 2 mil pontos de venda que tem energia renovável abastecendo nosso curso, já não é mais um projeto, um sonho, é uma realidade, a gente quer o ano que vem multiplicar por 10 e chegar a 20 mil pontos de venda, bares, restaurantes, supermercados com energia renovável, então é super estimulante esse impacto nosso na cadeia. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade, pena que voou o tempo, tanto tema interessante para a gente repercutir, mas enfim, um beijo para você e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Rosana, até a próxima, foi um prazer aqui também, muito obrigado. Eu conversei com Rodrigo Figueiredo, diretor de Sustentabilidade e Suprimentos da Ambev, além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra esta entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos Débora Gonçalves, Juliano Fonseca e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade com Rosana Jatobá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto